Salve, salve, galera! Johnny MZS na área mais uma vez, e hoje, pra trazer aqui um vídeo, né, informação pra você que joga Fortnite, trouxemos aqui no nosso blog, na quinta-feira, né, a informação aí de que o GeForce Now, em parceria com o Fortnite, está dando uma picareta, que é essa aqui que tá na tela, para os jogadores, né. Além disso, também, a NVIDIA divulgou, né, os outros jogos que estão entrando no catálogo do GeForce Now. Eu não consegui fazer vídeo na quinta-feira, né, a quinta-feira foi bem corrida, a gente conseguiu gravar aí DLC do Hot Wheels, né, então, se você não viu, vou deixar os cards aqui em cima, pra você dar uma olhadinha no vídeo, ficou legal pra caramba, hein, DLC do Hot Wheels, tá muito massa. Mas, enfim, então, né, a gente trouxe aqui no nosso blog, que eu vou deixar o link aí na descrição, pra vocês darem uma olhada, em todas as informações que tem, mas, a informação é a seguinte, né, então, essa picareta aqui, a Dish Destroyer, vai ficar disponível, então, a partir do dia 21, né, que já passou, até o dia 4 de agosto, você consegue resgatar ela. E como que você vai fazer pra resgatar ela? Você pode executar aí o jogo Fortnite no GeForce Now, mesmo tendo o plano gratuito aí, não precisa assinar nada, só jogando. Mas, claro, que pra abrir o jogo, dependendo do horário, se você entrar em horário de pico, você não vai conseguir abrir o jogo, o Fortnite ou qualquer outro jogo no GeForce Now, porque o servidor vai estar lotado, né. E a gente vai tentar, vamos tentar entrar aqui no jogo, só pra ver se a gente vai conseguir. É, o ideal é que você jogue uma partida, pra garantir que o serviço computa ali, o teu tempo de jogo, né, o seu, que você entrou no jogo, pra você poder ganhar a picareta. E a picareta vai ser distribuída a partir do dia 11 de agosto, então, mesmo que você jogue agora, só lá no dia 11 de agosto, você vai receber a picareta. Ela é meio feinha, né, na minha opinião, é feinha, mas, cara, ela é grátis, né, então, quem quiser resgatar aí. Mas vamos tentar já, só antes eu vou falar aqui, então, os novos jogos compatíveis aqui com o GeForce Now. Então, os novos jogos compatíveis com o GeForce Now, Hell Pie, Angeline, Hazel Sky, Tombstar, Curious Expedition 2, Darksiders Genesis, Dungeon Defensers, Wildermit e Outward. Esses jogos aqui estão entrando no catálogo do GeForce Now, eu não conheço nenhum, né. Lembrando que, pra você poder jogar, se o jogo não for gratuito, você precisa comprar ele, né, em alguma plataforma, na Steam ou na Epic Games. Aliás, se você comprar algum item na Epic Games, eu deixei o link aqui dos jogos, né. Não se esqueça de apoiar a Johnny, usar a tag Johnny, J-O-N-Y, na loja, você vai me apoiar demais. Inclusive no Fortnite, né, se você utilizar a tag Johnny lá, J-O-N-Y, no Fortnite você vai estar apoiando muito o canal aqui. Então, peço desculpas aí pelo vídeo ter saído um pouco depois do período, né, deveria ter lançado na quinta-feira, mas foi muito corrido não conseguir lançar esse vídeo na quinta, então tá saindo agora no sábado. Então, deixa o like pra fortalecer aí, pra não flopar o vídeo, porque como eu tô atrasado, provavelmente o YouTube não recomende pra quase ninguém, né. Então, vamos lá. Você abre o site play.geforcenal.com, né, se você nunca executou, e faz o seu cadastro, caso você não tenha se cadastrado ainda, né, caso você já tenha, faz o seu login. E também eu expliquei isso, né, como jogar no celular, como jogar no iPhone, no PC, como assinar. Já expliquei em outros vídeos aqui do canal e eu vou deixar aí na descrição também, caso você queira conferir esses vídeos. Bom, vamos lá. Agora são 16h42 de sábado, né, e vamos tentar jogar. Bom, geforcenal tá com a capacidade máxima na sua região. Bom, eu não vou conseguir jogar agora, eu queria jogar agora pra mostrar, mas o horário não vai dar. Esse horário aqui já deve ter muita gente jogando, né, por isso que tá com essa mensagem aqui. Recomendo aí, né, que quem quiser jogar, jogue de manhã, tipo, das 8 horas da manhã até as 10, né, ou jogue de madrugada. De madrugada, eu digo assim, depois das 2 da manhã, né, da 1 hora da manhã, pra conseguir executar o jogo, né, ou durante a semana é um pouco mais tranquilo também, né, final de semana é muito concorrido. Você vai conseguir abrir o jogo, talvez você fique numa fila ali por 40 minutos, 1 hora, mas o importante é que você abra o jogo pra conseguir pegar a picareta. Então é isso, se você gostou, comenta aí também, né, o que você achou dessa picareta, se você vai tentar resgatar ela ou vai deixar passar mesmo e vida que segue. É isso aí, então, muito obrigado, valeu e até a próxima!